A possibilidade de cobrança extra de franquia para internet fixa vem causando polêmica. Por isso, a Anatel vai realizar uma consulta pública por 60 dias para que a população possa se manifestar sobre o assunto. A agência informou também que fará reuniões públicas com especialistas antes de qualquer decisão definitiva do Conselho Diretor. Vale lembrar que continua em vigor, por prazo indeterminado, a medida cautelar da Anatel que proíbe qualquer cobrança extra após o término da franquia de internet contratada pelo consumidor.